Na resposta da pandemia que o Brasil deu, a gente viu que a gente deixou essas crianças para trás, a gente deixou os adolescentes e jovens para trás, e foi muito rápido que a gente deixou eles para trás. Então é preciso trazê-los de volta, trazer de volta para a vivência educacional e a sociedade fazer parte desse esforço como um todo. Quando a gente fala de educação, nós estamos criando riqueza. E a ideia é criar essa riqueza de uma forma muito mais bem distribuída. É disso que se trata, em última instância. E o país vai crescer mais quando isso acontecer.